O Milionários recebeu várias denúncias de moradores de veículos furtados aqui na região do Barreiro de Baixo e viemos conferir. Motos e carros estão sendo furtados à luz do dia. Recentemente o número de reclamações aumentou. Hoje conversamos com uma das vítimas. Estamos aqui com uma das vítimas que foram furtadas, uma moto aqui, com o Flávio. Flávio, tem quanto tempo que a sua moto foi furtada? Aproximadamente duas semanas. E quanto tempo que você deixou ela? Cara, cerca de oito minutos aproximadamente. Ela estava trancada? Estava com trava no disco, sem um cachimbo da vela, que é um dispositivo que a moto não anda sem ele, e com a direção trancada. Quebraram todas as travas e levaram a moto. E você já deixou ela aqui outras vezes? Não, tinha sido a primeira vez que eu vim na área do Barreiro. É um sentimento de revolta, porque a gente trabalha tanto para ter as coisas. Infelizmente a moto ainda estava financiada, era uma moto nova. Não tinha seguro. E isso deixa a gente muito triste, porque foi uma conquista muito suada, entende? E até hoje não acabei de pagar. Era a minha forma de trabalho, era o meu ganha-pão de cada dia. Agora eu estou desempregado, sem poder trabalhar. E é assim que está. E é isso, tem que seguir em frente, né Flávio? Agora, estou entregando os currículos, né? Na esperança da moto ainda ser encontrada, para eu ter o meu bem de volta, ter a minha vida de volta. Porque todo dia quando eu acordo, infelizmente, o primeiro pensamento que vem na cabeça é a moto. Porque, como eu já disse, foi trabalhado, foi suado. Então a gente cria um sentimento, um apego pelo objeto, entende? Era seu ganha-pão, né? Era meu ganha-pão. No momento eu estou desempregado, porque eu não tenho a moto. Cheio de contas para pagar. Para o pessoal da região, tanto para quem é de fora, coloquem seguro. Coloquem o máximo de dispositivo de segurança que vocês puderem. Se alguém vem na rua, chama a polícia, faz uma chamada anônima. Os próprios assaltantes que furtaram. Eu preciso trabalhar, eu estou cheio de dívida. Então, se Deus tocar no coração de vocês, abandonem a moto em algum lugar. Liguem para a polícia e tentem me devolver, porque está fazendo muita falta. Em nota, a Polícia Militar informou que A Polícia Militar, por intermédio do 41º Batalhão, informa que o barreiro é atendido durante 24 horas por dia com patrulhamento ostensivo realizado por rádio-patrulhas, patrulhas de operações e base de segurança comunitária, além de viaturas do tático móvel. Todos esses recursos são realizados em operações preventivas e repressivas. Para conter a criminalidade, aumentando a segurança dos moradores e comerciantes e frequentadores do barreiro. Sendo o esforço voltado à abordagem de veículos suspeitos, ações qualificadas e inteligência da migração de crimes específicos. A Polícia Militar está sempre à disposição ao cidadão de bem, através do telefone 190. Em caso de acionamento de emergência ou disco de denúncia, ligue 181. Continuaremos fazendo o papel de órgão fiscalizador. TV Jornal Milionários, do Barreiro para o Mundo. TV Jornal Milionários, do Barreiro para o Fundo. Tentando o período de órgão fiscalização, ligue 181. TV Jornal Milionários, do Barreiro para o Mundo. Obrigado.